Música Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano Se você não for inscrito, inscreva-se, mano E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações Tamo junto, mano, gangue mercenária na área Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras, mano? E aí, soldado? Eita E aí? Sentido? E aí, Mareká E aí, Mareká? E aí, Mareká, dá um zoom Olha os opa dos caras, velho, nossa senhora Sentido? Ô, sentido, sentido, pessoal Sentido? Opa Vai relaxar? Ô, Mareká Ô, soldado, Mareká Vou deixar o treinamento desses recrutos com você agora O Megacé Esse soldado nem foi do Dané Não, não, não Esse aqui Esse, esse Essa vestimenta que vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui é o vestimenta de respeito, rapaz Respeito à autoridade, ok? Eu já vou fazer o treinamento pra vocês, ok? Ô, 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 ô Ô, ô, ô Por causa lado de ele, Bryman Faça aí Ô, Mareká Porque esse aqui Esse aqui é o Tenente Matos que eu tinha te dito lá pelo telefone, ele que forneceu aí o caminhão, forneceu tudo aí pra gente fazer o treinamento dos meninos aí. Prazer aí, ô Tenente, prazer aí, Tenente, tudo bom? Prazer aí, seu nome, que eu falo muito bem com você. Obrigado, Tenente. Agora é o seguinte, você tá dando aí todos os passos aí certinho aí pra esse bando aí de recruto, né? Tá bucado, rapaz, você é doido, rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu só digo uma coisa, essa turma é a turma mais teimosa, mais complicada que eu ensinei. Fala aí, fala aí, meu filho, fala aí. Essa aqui é a turma mais complicada, mais teimosa que eu ensinei. Sim, senhor, deixa eu te falar aqui rapidão. Quando a gente chegou, a gente logo recebeu um cachetete. Esse daqui, ó, falou que recebeu uma faca aqui, negócio aí. Não, isso é, isso é a conversa da condição aí, rapaz. Ô, recruta, me acompanha aqui, ô, recruta, você falou o quadro recruta aí, ô, me acompanha aqui, por favor. O senhor? Me acompanha aqui, ô, recruta. Aquele ali que é a base de vocês, né, ali, esse bunker aqui, né? É, doido. Tá certo, acompanha aqui, ó, acompanha aqui, ó, acompanha aqui, ô, recruta. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui pra saber se o treinamento de vocês tá em dia mesmo. Baixando, baixando, baixando. Vai, 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 vai. Vai, 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 volta, vai, volta, vai, volta. Cuidado que tem tubarão aí, viu? Cuidado, dois, e aguarde pra ele, pode. Esses executas são muito fracos. São fracos, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero uma volta de novo, volta de novo, volta de novo todo mundo. Meu Deus, velho. Volta, 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 mais uma, 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 mais uma resistência. Ô, vamos ver se eles conseguem comentar isso aqui, ó, aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Até mergulhando ali, ó. Eita porra que isso? Eita porra! Que isso? De novo? tá bom tá bom cara gostou da minha menina ele gostou e eu vou subir aqui 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 em cima aqui o último é mulher do padre não o último vai passar a noite lá no dia de voação papel o opa quer dizer então que eu fui o primeiro a chegar exatamente exatamente o recruta oa boa saudade chegaram aqui ó chegaram aqui isso beleza beleza não deixou todo mundo não tá faltando um ainda tá faltando um pouco aí e aí oi chegou ali ó cheio onde o irmão vamo 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 cantando vamo vamo cantando cantando um dois três vamo 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 vai E aí, cadê? Cadê o caminhão? Vamo lá, 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 eu quero ver todo mundo aqui atrás, viu? Tô com o meu seu biscoito. Eu vou... Vamo todo mundo atrás, né? Não, pois não, recruta. Só eu, Tenente Matos. Opa, foi mal, Tenente. Fique atrás aí, Tenente, com os recrutos aí, por favor. Não, eu vou pegar o carro que eu vim pra cá. Vai pegar o carro, tem certeza, Tenente? Tem, eu acompanho vocês, eu acompanho vocês nesse carro. Vamo indo aí, vamo indo aí. Vamo indo aí, vamo. Vamo indo aí, vamo. Vamo aí, passa. Rapaz. O que é isso, Nathanael? Pula aqui não, porra. Caraca, Nathanael, é piloto de fuga, porra. Rapaz, Nathanael, é um mito. Pô, Nathanael, eu tô vendo que o treinamento de a noite vai ser... O treinamento de hoje a noite vai ser... Pô, nessa terra aí acaba com o ponto que nós possamos chegar na base ainda, de dia, né? Mas eu tô vendo que vamos ter que passar a noite. Rapaz. Ô, ô, ô. Esses meninos aí não vão ter... Permissão negada, ô, recruta. Por favor, respeite os seus superiores. Pai, ô, Nathanael. Eu vacio. É, o treinamento de hoje vai ser a noite inteira. Pai, o dia. Vai ter em tempo, né? É bom que a gente vai rolar. A gente tá chegando pra próxima. A gente já faz logo na direção aqui dessa própria caçamba. Eu quero saber se eles estão bons ou mesmo ou não de direção. A gente já vai logo dando uns toques pra eles, né? Pra que tem que ser feito, de verdade. Aqui a gente vai pegar no fuzil, cara. No campo, na floresta. Eles já ficaram em trago. O que tem que ser feito? Eu tô indo indo aí a foda das gramas, hein? Ô, Nathanael, cuidado aí, bacana. Cuidado aí com essa curva aí. Cuidado aí com essa curva aí. Fale aí, fala aí, ô, recruta. É, o treinamento de sabe como se eu vou pegar no fuzil? Como, você vai pegar no fuzil? Tá doido de ir pra pegar no ferro, né? Ô, você quer uma fuda da gente também? Ô, moleca, moleca. Pois não, pois não, recrutas. Vocês já falaram? É permissão não concedida. Vocês falam demais. Ô, Nathanael, pisa a fundo aí, vamos lá chegar nessa base. Eu vou parar o caminhão, eu vou parar o caminhão. Toma, que porra, velho. O cara não sabe falar a boca, do céu. Esses caras já vão saber que ninguém tá brincando, ô, Nathanael. Você quer fuder nós aí, por favor, né? Quando a gente estiver prestado, por favor. Se eu continuar falando, eu vou parar o caminhão e vai descer, hein? Não, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. A gente vai fazer a corrida aqui lá no Forte Zancura. Não, não, desculpa aí. Não, não, desculpa aí. Se eu continuar falando, eu vou parar o caminhão e vai descer, hein? Vamos fazer o seguinte, Nathanael, vamos fazer o seguinte. Para o aeroporto militar que tem aqui próximo aqui, por favor. Acho que até o Forte Zancura vai demorar demais. Ui, 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 ui. Tem missão para dormir? Me balanço aqui todo dia, deixa eu cair de novo. Tem missão para dormir? Tem missão para dormir? Não, senhor. Tem missão negada, rapaz. Meu Deus do céu. Aqui tem sono não, filho. Aqui não pode ter sono não. Na guerra, você vai dormir, meu rapaz? Não vai, né? Vai na guerra, você vai dormir, que é só o bom. Tá bom, cair, que ninguém tiver tonado. É, fica com a sua casa. Fica quieta aí. Ei, rapaz, ei, rapaz. Boa, boa, Nathanael, boa, Nathanael. Uma base militar, recursos. Pode parar aqui, pode parar aqui, ó. Pode ser. Pode ser sim, ó. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá vendo aquela torre ali, ó? Tá vendo a torre ali lá em cima? Torre ali, ó. Ali em cima tem armamento militar. Só pistola que tem lá em cima. Os recursos vão lá em cima e pegam as pistolas. Imediatamente, vai. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cadê a cara a boca, hein? Vai cantando, vai cantando, vai cantando aí, vai cantando aí, ó. Vem nessa porta, pode pegar. Nossa Senhora. o que é o Capitão e somou uma pistola para mim aqui Capitão Eita porra tem uma batida porra pegar um fuzil aqui vó alguma coisa caiu aí para ser uma pistola aqui o Capitão eu achei a única que tinha aqui é só porque essa aqui é a roça não deixa eu ver aí cadê a pistola aí bota em punha bota em punha todos vocês aí fiquem parado e bota em punha deixa eu ver aí ó aqui em mente a lanterna é a lanterna brinquedos pegaram as mais coloridas aí ó Eita rapaz e agora a gente vai fazer o que que a gente chegou aí ó e aí que a gente tá bom pra tirar tudo que que a gente tá pra tirar porra vamos fazer o seguinte ô Tenente eu tô vendo aqui que eles estão muito brincando hoje eu vou colocar para eles para eles fazerem o teste de direção aqui Ok vamos ver aqui se eles estão aptos ou não para poder fazer a direção corretamente lá no exército com os veículos Ok Ok então dá uma marca tem certeza para dar a arma para esses recrutos é mas tem que logo se acostumar com o peso da arma entendeu a gente tem que logo se tinha acostumado aí ó YOLA Foi o pretinho ali. Desculpa aí, foi empolgação. Foi empolgação, rapaz. Foi. Ô, Nathaniel, dá uma costa nesse garoto aí, por favor. Não, 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 Nathaniel. Não, não, Nathaniel. Nathaniel, dá uma costa nesse aqui, nesse saliente aqui. Dá uma costa nesse aqui, tá muito saliente esse cara aqui. Eita, eita. Não, Nathaniel, não. Que que ele vem? Vou dar uma costa nele. Pera aí, só um momento, só um momento. Vai vir um treinamento pra vocês aí. Vai vir um treinamento pra vocês aí. Vem cá, rapaz. Tá correndo por quê, rapaz? Só uma costa, não, Nathaniel. Ô, soldado do internet. Entrem aqui, entrem aqui, entrem aqui. Os recrutos... Os recrutos... Ok, ok, ok. Os recrutos ficam aí fora, rapaz. Por nada, por nada. Por nada, por nada. Olha só. Vocês ficam aí, rapaz. Só escutando o que a gente tem pra falar. O senhor? O senhor? Esses recrutos não tem jeito, senhor. Não respeita ninguém. Não respeita. Mas eles vão aprender, eles aprendem por bem ou por mal. Eu também já fui assim saliente. Já foi saliente, né? Papadão. Como a gente botar ele no ritmo mesmo, de foda do exército, eles vão... É isso aí. O que você acha de botar isso pra atirar ali, ó? Tira o olho, ô, 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 tenente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tem o latão ali, a gente pode colocar a distância ali e tentar acertar o latão aí. Ah, sim, sim, ó. O latão daqui mesmo já dá pra acertar. Ô, soldados, ó aqui, ó. O recrutos, na verdade, recrutos. Fique bem aqui nessa direção aqui, ó. Feliz oiano. Fique nessa direção aqui, ó Fique nessa direção Pô, Danilo, pô Aqui, seu Fila é indiana, um atrás do outro Um atrás do outro Danilo, eu Só porque você correu Um atrás do outro, isso É o seguinte, recruta, vocês vão ter que acertar Esse tonel bem aqui, ó Esse aqui, ó Cada um vai ter direito a três tiros Mirem bem, tomem o tempo Na minha contagem Três, dois Um, vai Tá bom, tá bom, tá bom, calma aí, deixa eu ver aqui, ó É, rapaz Acertou bem, atirou bem Só que eu quero um no vermelho, tu acertou muito Na parte superior Próximo, próximo Peraí, sai daí, Danilo Sai daí, Danilo Sai daí, sai daí Próximo, aí Três, dois Passa não, cara Calma Isso, boa Só três, opa, não opa Pouro três, pôro três Próxima fila, próxima fila Opa, opa, opa E aí? Vai, pode tirar, pode tirar Vai lá, vai lá, vai lá Isso Isso, boa Boa, 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 recruta Boa, negoção, negoção Como diz o cara lá, tá cá Epa, que isso, que isso Ô, 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 ô Que isso aí, rapaz Como é que você atira assim do nada Espera eu falar Três, dois, um Vai, atira, meu filho Atira, vai Isso Não tá azarônio Botou tudo pra fora Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte agora, recruta Agora vocês já... Corre, corre, corre Treinamento aí, treinamento aí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se vira, se vira aí, rapaz Se vira aí, rapaz Se vira, se vira, se vira Rapaz É soft, é soft É soft Que que é isso? Corre, corre, corre Vira, rapaz Fudeu, fudeu Caralho, caralho Ainda bem que está de airsoft Senão a gente não... Porra Ainda bem que está de airsoft É incrível isso aí Eles são bem, eles são bem atores, né Desgraçado Rapaz Não atira de airsoft assim, não Vai machucar Olha o cara Que isso ele atrai, mano O cara Fudeu Porra Caralho, estamos atacados, mano No treinamento Fuziu ele, por favor Fuziu o que, meu irmão? Os caras vazaram daqui Os caras escondendo daí Vai, Nathanael Você nem avisa, né Nathanael Essas balinhas são tudo de festinha, pa Os caras ali estão só pendendo Isso é um treinamento Isso é um treinamento Ô, temente Eu vou me retirar ali Olha o meu É só Chegue no meu Sim, saudade Uma orega Como você falou Vou subir um pouco ali Vou subir um pouco ali Vou subir ali em cima Eu vou tirar um cochilo Enquanto vocês terminam o treinamento Ali, viu Viu Mas não para de vir não Não para de vir não Cancela esses caras aí Se virem Porra, cara Eu vou também subir lá também Lá pra tirar um cochilo Isso vai passar a noite todinho Tu? Olha aí Eu sou um reforço Da polícia Vai ficar dormindo Volta aqui Volta aqui Você vai dormir Chegou a polícia aí Vou deitar aqui no canto Daquilo Viu E aí E aí E aí Tchau, tchau.